O senhor deveria ter sido proativo, impedindo a invasão, depredação e outros ilícitos nas instalações do Palácio do Planalto e seus arredores, durante manifestações na Praça dos Três Poderes. O senhor mesmo disse que as faixas queriam tirar o presidente da república, não queria a eleição democrática, etc. Diz que não sabia nada que estava acontecendo naquele acampamento, que no meu entender era uma incubadora de golpistas. Não é eu que digo isso, não é a BIN que diz. Se eu ler o relatório da BIN, você sabe que estava lá uma incubadora de golpistas. O senhor não agiu, mesmo sabendo que poderia ter agido para tirá-los, não fez. Quem disse que poderia tirá-los? O coronel Naime que esteve aqui, foi colocado ali, dizendo claramente, esteve lá com 500 soldados da PM para retirar, com tudo pronto para retirar. O senhor não retirou. Teve outra vez com 300, o senhor recebeu um telefone, o senhor confessou aqui, do coronel comandante do exército. Ele tem que vir aqui também, que falou para o senhor que não era para tirar, porque podia ter algum risco. Aí o senhor resolveu não tirá-los. Ou seja, havia toda uma possibilidade de ter retirados de lá e não foram retirados. Então, na verdade, é isto que aconteceu neste acampamento, que o senhor teria a responsabilidade de ter evitado esse golpe. O senhor é um desses generais que é da tese do golpismo. O senhor é um general golpista. Ajuda o senhor, a gente, hoje em dia. O senhor, a gente, hoje em dia. O senhor, a gente, hoje em dia. O senhor, a gente Carla, aí, hoje em dia.